Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco O maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Maluco, beleza Beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ME TORTURAR Fotografias recortadas Em jornais e folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Esmaro balas de canhão É inútil, pois existe um grão-vizir Há tantas violetas velhas Sem um colibri Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Oh 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 Vou a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus 20 anos de boy That's over baby Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou me beijar Traçando assim o meu batom Quanto ao pano dos cofetes Já passou meu carnaval E isso explica porque o sexo É assunto popular No mais Estou indo embora No mais Sou indo embora No mais Sou indo embora Oh, no mais É É Oh 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 É Oh 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 Uuuuh Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Uuuuh Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não Uuuuh Se souber onde ela está Digam-me Eu vou lá buscar Pelo menos telefone em seu nome Me dê uma dica, uma pista, insista E nunca mais voltou Não voltou, não Uuuuh Ela sumiu, sumiu Sumiu, sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não Uuuuh Ela sumiu, sumiu Sumiu, sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não Uuuuh Ela partiu, partiu, partiu Partiu, partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Uuuuh Se eu soubesse onde ela foi Se eu soubesse onde ela foi Iria atrás Mas não sei mais Nem direção Várias noites que eu não durmo Um segundo Estou cansado, magoado, exausto E nunca mais voltou Não voltou, não Uuuuh Ela partiu, 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 partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Uuuuh Ela sumiu, sumiu Sumiu, sumiu Sumiu, sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não Uuuuh Ela partiu, 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 partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Uuuuh Se soubesse onde ela está Digam-me Digam-me Eu vou lá buscar Pelo menos telefone Em seu nome Me dê uma dica Uma pista, insista Hey, yeah, yeah Nunca mais voltou Estou chamando Eu vou lá buscar Mesmo A Mãe Atração A Mãe Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade E todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mais que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo E o elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo E o elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Pra enfeitar amores gris Um dia frio Um bom lugar pra ler num livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo E o elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo E o elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E o elo com as cores E o elo com as cores E o elo com as cores E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo Com todas as cores pra enfeitar amores E tudo nascerá mais belo Verde faz do azul com amarelo E com todas as cores pra enfeitar amores Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou eu sonhei Com o dia em que a terra parou Com o dia em que a terra parou Foi assim no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho Pois sabia que o patrão Também não tava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro Também não tava lá E o guarda não saiu pra prender E o guarda não saiu pra prender Pois sabia que o ladrão Também não tava lá E o ladrão não saiu pra roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar No dia em que a terra parou 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 E nas igrejas nenhum sino apaga lá Pois sabiam que os fiéis também não estavam lá E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não tava lá E o aluno não saiu pra estudar, pois sabia o professor também não tava lá E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar No dia em que a terra parou O comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar No dia em que a terra parou 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 Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, acordei No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Eu acordei No dia em que a terra parou Acordei No dia em que a terra parou Justamente no dia em que a terra parou Eu não sonhei Acordei do que a terra O dia em que a terra parou O dia em que a terra parou O dia em que a terra parou O velho cruza a soleira De botas longas e barbas longas De ouro, brilho do seu falar Malas de frio, de guaraba Sua camisa e seu alforte de caçador O meu velho invisível O meu velho indivisível Meblina, tudo vai brilhante Em meu cérebro, com a luz de sol A manita matutina E transparente, cortina ao meu redor Se o bicho é que é bem sabido Você diz que é bem pior E pior do que planeta Quando perde o girassol É o teço de brilhante Nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo Da porteira Nem também da companheira Que nunca dormia só Aforai 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 O brejo cruza a poeira De fato existe um tomás leve Na validez desse pessoal Pare-se olhos tão profundos Que amar com as pessoas que evitar Mas que bebem sua vida Sua alma Na altura que mandar São os olhos, são as asas Cabelos de aforai Na pedra de turma linda E no terreiro da luzinha Eu me briei Vou a fã de madrugada E na cratera condenada Eu me calei Se eu falei foi de tristeza Você cala por falar E calado vai ficando Só fala quando eu mandar É buscando a consciência Com medo de viajar Até o meio da cabeça Do cometa Tirando na carrapeta No jogo de improvisar Entrecordando Eu sigo dentro A linha reta Eu tenho a palavra certa Já doutor no reclamar No reclamar No reclamar Aforrai Aforibai Aforrai Aforrai Obrigado Obrigado Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato E eu quero ver pra não lembrar Nem sei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Nem sei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu gostava, sim, que o meu amor me deu Tanto que eu gostava Eu gostava de você Eu não gosto, se você Eu gostava Eu gostava Eu gostava Não gostava Eu gostava Eu gostava Tanto que você Eu gostava Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Já virei calçada maltratada E na birada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo quase imundo Num entanto, num segundo Este livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já dormi na rua Já pedi ajuda Mas lendo atingir o consenso Mas lendo atingir o consenso A imunização racional Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já dormi na rua Já pedi ajuda Mas lendo atingir o consenso Mas lendo atingir o consenso A imunização racional Leia o livro Universo em desencanto Leia o livro Universo em desencanto Uma coisa errada Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já pedi ajuda Já dormi na rua Já pedi ajuda Já dormi na rua Mas lendo atingir o consenso Mas lendo atingir o consenso Mas lendo atingir o consenso A imunização racional Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Coisa errada Já pedi coisa errada Já pedi ajuda Já pedi ajuda Já dormi na rua Mas lendo atingir o consenso Mas lendo atingir o consenso Mas lendo atingir o consenso Em desencanto Tá vendo aquele edifício moço Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Era quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me vem cidadão E me diz desconfiado Tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido Da vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio moço Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa, pus cimento Ajudei a rebocar Minha filha Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai, vou me matricular Música Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão A que não pode estudar Música Essa dor doeu mais forte Porque é que eu deixei o norte Eu me pus a me dizer Música Lá seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a comer Música Tá vendo aquela igreja moço Música Onde o padre diz amém Música Pus o sino e o batalo Enchi minha mão de calo Lá eu trabalhei também Música Lá foi que valeu a pena Tem quermesse Tem novena E o padre me deixa entrar Música Olhar que Cristo me disse Rapaz, deixe de tonice Não se deixe amedrontar Música Fui eu quem criou a terra Enchi o rio Fiz a serra Não deixei nada faltar Música Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Música Fui eu quem criou a terra Enchi o rio Fiz a serra Não deixei nada faltar Música Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Música 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 E logo no paraíso chegaremos Vejo cidades, fantasmas e ruínas À noite escuto o seu lamento São pesadelos e aves de rapina No sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vem, vamos voando minha Madalena O que passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra vou armar a minha rede E olhar os solitários viajantes Beber, cantar e matar a minha sede Lá longe, onde tudo é verdejante Não chore não, querida E se disser tu vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha filha Me leva em teu cavalo E logo no paraíso estaremos O padre vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Brinco de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados nessa lenda Ouço um trovão e penso que é um tiro A noite escura me condena Não sei se vivo morro ou deliro Depressa pegar uma Madalena Tem uma luz por trás daquela serra Mira, mas não erra minha pequena A noite é longa e é tanta terra Poderemos estar mortos noutra cena Ai, não chore não, querida E se disser tu vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso dançaremos E logo no paraíso dançaremos E logo no paraíso dançaremos Não chore não, querida E se disser tu vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso dançaremos Poderemos estar mortos noutra cena Luz das estrelas, laço do infinito Luz das estrelas, laço do infinito Dizem a voz de todo o grito Gosto tanto dela assim Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou minha dor, minha linha do Equador Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Passa mais além do céu de Brasília Traço do arquiteto Gosto tanto dela, sim Gosto de filha, música de preto Gosto tanto dela, sim Essa despessura de paixão É loucura do coração Minha foto iguaçu, bolos o meu azul Luz de sentimento Esse imenso desmedido amor Vai além de seja o que for Vai além de onde eu vou Do que sou minha dor, minha linha do Equador Mas é doce morrer desse mar De lembrar que nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar Eu daria Isso pra mim é de ver Céu de Brasília Traço do arquiteto Gosto tanto dela, sim Gosto tanto dela, sim Gosto de filha, música de preto Gosto tanto dela, sim Gosto de filha, música de filha, música de filha, música de preto Gosto tanto dela, sim Essa despessura de paixão É loucura do coração Minha foto iguaçu, bolos o meu azul Luz do sentimento ludo Esse imenso despedido amor Vai além de ser o que for Vai além de onde eu vou Do que sou minha dor Minha linha de equador Mas é doce morrer nesse mar E lembrar que nunca esquecer Se eu tivesse mais alma pra dar Eu daria isso pra mim 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 O meu partido é o coração partido E as ilusões estão todas perdidas Os meus sonhos foram todos vendidos Tão barato que eu nem acredito Eu nem acredito Que aquele garoto que ia mudar o mundo Mudar o mundo Frequenta agora as festas do Camonde Mil heróis morreram de overtone Meus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver O meu prazer Agora é risco de vida Eu vou pagar a conta do analista Pra nunca mais ter que saber quem eu sou Pois aquele garoto que ia mudar o mundo Mudar o mundo Agora assiste a tudo Em cima do muro Em cima do muro Meus heróis morreram de overtone É Meus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, pra viver Pois aquele garoto que ia mudar o mundo Mudar o mundo Mudar o mundo Meus heróis morreram de overtone É Meus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, pra viver Ideologia, eu quero mais pra viver Da manga rosa eu quero o gosto e o suco Melão maduro, sapo e tijuá Jabutificava teu olhar noturno Beijo travoso e um burro cachá Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce mel, meu tio do sul Linda morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana caiana, vou te destrutar Linda morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana caiana, vem me destrutar Morena, tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Oi, morena, tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Da manga rosa eu quero o gosto e o sumo Melão maduro, sapo e tijuá Jabutificava teu olhar noturno Beijo travoso e um burro cachá Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce mel, meu tio do sul Linda morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana caiana, vou te destrutar Linda morena, fruta diva, extemporana Caldo de cana caiana, vem me destrutar Morena, morena, tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Oi, morena, tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Música Morena Tropicana, eu quero o teu sabor Oi, morena Tropicana, eu quero o teu sabor Na manga rosa quero gosto e o suco Melão, madu, sapo, quijo ar Já pude ficar, bateu, olha, anoto Vejo travou-se e um burro caixá Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de uso Linda morena, frutadinha, extemporana Caldo de gana caiana, vou te desfrutar Linda morena, frutadinha, extemporana Caldo de gana caiana, vem me desfrutar Morena Tropicana, eu quero o teu sabor Ai, 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 ai Oi, morena Tropicana, eu quero o teu sabor Ai, 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 ai Morena Tropicana E ai, 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 ai Música Música Quando um tempo um coração Leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer Num aroma de amores Pode haver espinho É como ter mulheres de milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar O sentido da vida Encontrar Ninguém pode dizer Ninguém pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo E contar o seu segredo Sinônimo de amor É amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos Traz o coração De uma mulher Como é triste a tristeza Mendigando um sorriso Um século procurando a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor É amar O amor é feito de paixões Quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor É amar Quem revelará o mistério Que tenha fé Que tenha fé E quantos segredos traz O coração de uma mulher Como é triste a tristeza Mendigando um sorriso Um cego Um cego procurando a luz Da imensidão Do paraíso O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar De contar o Seu segredo Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Sinônimo de amor é amar Hoje eu sonhei que ela voltava E vinha muito mais que linda A meia luz me acordava Cheirando a flor de tangerina Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de onça menina Que docemente me afogava Em suas águas cristalinas Eu lhe amava e mergulhava No seu olhar de onça menina Que docemente me afogava Em suas águas cristalinas Em suas águas Depois sonhei que ela voltava E dessa vez bem mais que linda A meia luz me afogava E sua pele era tão fina Quando acordei meu bem chegava Seria onça ou menina Chegar assim de madrugada Cheirando a flor de tangerina Cheirando a flor Depois sonhei que ela voltava E dessa vez bem mais que linda A meia luz me afogava A meia luz me afogava E sua pele era tão fina Quando acordei meu bem chegava Seria onça ou menina Chegar assim de madrugada Cheirando a flor de tangerina Quando acordei meu bem chegava Seria onça ou menina Chegar assim de madrugada Cheirando a flor de tangerina Cheirando a flor A solidão é fera A solidão devora É a amiga das horas Prime irmã do tempo E faz nossos relógios Caminharem lentos Causando um descompasso No meu coração A solidão é fera A solidão devora É a amiga das horas Prime irmã do tempo E faz nossos relógios Caminharem lentos Causando um descompasso Causando um descompasso No meu coração A solidão A solidão dos astros A solidão da lua A solidão da noite A solidão da rua A solidão é fera A solidão devora É a amiga das horas A solidão da lua A solidão da noite A solidão da rua A solidão da lua A solidão é fera Como um oceano O mundo que sempre começa Na beira do mar É na beira do mar A solidão da lua A solidão da lua A solidão é fera E a celebrão é fera A solidão da lua A solidão é fera A solidão é fera E a solidão é fera Além, muito além, onde quero chegar Caindo a noite, milanço do mundo Além do limite, do vale profundo Que sempre começa na beira do mar É na beira do mar E até que a morte eu sinta chegando Prossigo cantando, beijando o espaço Além do cabelo que desembaraço Invoco as águas a vir inundando Pessoas e coisas que vão arrastando Do meu pensamento já podem lavar No peixe de asas eu quero voar Sair do oceano e despoluída Cantar um galope fechando a ferida Que só cicatriza na beira do mar É na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar É na beira do mar Que só cicatriza na beira do mar Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram trazados na maternidade Passei o cruel desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas bocadas Desagerado Jogado aos dois pés Eu sou mesmo exagerado Agora um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Por você eu não me noto tudo Tomei de garro, roubar, matar Apenas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado aos dois pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Jogado aos dois pés E por você eu não me noto E por você eu não me noto E por você eu não me noto Carreira, dinheiro, carudo Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado aos dois pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Adoro o amor inventado Adoro o amor inventado Jogado aos dois pés Adoro o amorNAB O amor inventado Adoro o amor inventado Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas Caminhado o meu caminho, papo som dentro da noite E não tenho a me esticar Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Não me passa que eu lhe faça uma canção como se deve Corrata, branca, suave, muito limpa, muito leve Somos, palavras, são navagas E eu não posso cantar como contém Sem querer ferir ninguém Mas não se preocupe, meu amigo Que o seu voz está inimigo Está somente na canção A vida realmente é diferente Quer dizer Ao viver muito pior Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Por favor, não saque a água no salão Eu sou apenas um cantor Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Imagine logo a tarde às três Que a noite eu tenho compromisso e não posso faltar Por causa de vocês Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Imagine logo a tarde às três Que a noite eu tenho compromisso e não posso faltar Por causa de vocês Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que nada é divino Nada, nada é maravilhoso Nada, nada é sagrado Nada, nada é misterioso Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo Procurando Foi justamente num sonho Que ele me falou As vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo dos fracos A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou o seu sacrifício A plaga de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue e pague do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amor da língua A mãe, o pai, o avô O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio O início, o fim e o meio Eu sou o início, o fim e o meio O início, o fim e o meio O lindo e o fim e o meio Música Mãe, tire o distintivo de mim Que eu não posso mais usá-lo Está escuro demais pra ver Me sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Mãe, guarda esses revólveres pra mim Com eles nunca mais vou atirar A grande nuvem escura já me envolveu Me sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu 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 Bate, bate na porta do céu